Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Vamos conversar? Se despedir das coisas é complicado, né não? Mas olha, meu amigo, eu vou te falar uma coisa que dá gosto, dá tchau. O aluguel. Por isso mesmo, a Morar Mais vai fazer um super feirão pra você finalmente ter sua casa própria. Feirão, tchau aluguel. São dois dias com condições imperdíveis pra comprar o seu apartamento. Marque na agenda, dias 23 e 24 de fevereiro, no estande de vendas da Morar Mais, da Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. E olha, as condições estão imperdíveis. ITBI registro grátis. Entrada em 36 vezes e mensais a partir de 419 reais. E olha, pra abrir com chave de ouro, tem o lançamento do Smart Arvoredo. Presta atenção, o Minha Casa Minha Vida, mais exclusivo de Manaus. Com academia e salão de festas, olha isso, climatizado. O salão é climatizado. Tem bosque pra piquenique e muito mais. Então já sabe, hein? Neste sábado e domingo, no estande de vendas da Morar Mais, no antigo Colégio Objetivo, dê tchau para o aluguel. Morar Mais, 0800 042 42 22. Smart Arvoredo. São 12 horas e 23 minutos. Vamos agora falar por telefone com o Vitor Gouveia, que traz informações sobre um homem que foi preso por ter matado uma outra pessoa, um outro homem, em 2018, lá no Lago Azul. Você está acompanhando aí as imagens da apresentação dele direto, lá da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E o Vitor Gouveia está me ouvindo. Oi, Vitor. Ele foi preso hoje, foi isso, Vitor? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que assistem ao programa da comunidade. É isso, Vitor Márcia. Esse homem, ele foi preso hoje. Ele foi identificado como Alderney dos Santos Feitosa, de 26 anos, mais conhecido como Jafa. Ele é o suspeito de ter cometido esse crime, que aconteceu no dia 25 de fevereiro do ano passado. Ou seja, na próxima segunda-feira agora, já ia completar um ano desse crime. Olha, os policiais aqui da Delegacia Especializada em Amicídios e Sequestros chegaram até a informação de que esse homem estava na localização ali do Conjunto Viver Melhor. Então, o que é que eles fizeram? Em conjunto com o vigésimo distrito integrado de Polita, eles deram uma notificação para Alderney para que ele comparecesse na delegacia, sem dizer que era por causa do homicídio, para ele não fugir. Quando ele chegou no vigésimo distrito, ele foi preso em flagrante pelos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios. Márcia Lasmar, deixa eu te contar qual foi a circunstância desse crime. O Alderney estava com a vítima bebendo em um bar e ele estava usando uma combinação bem perigosa, ele estava usando álcool e drogas. Foi aí que começou a confusão, começou as agressões. O Alderney, junto com outras pessoas, agrediram a vítima, que foi identificada como Rosinaldo da Silva Cardoso, de 31 anos. E no meio dessas agressões, o Alderney pegou um pedaço de pau e acabou batendo várias vezes na cabeça da vítima, que veio a óbito na hora. Na época, ele acabou fugindo e não foi preso por esse crime, mas ele acabou sendo preso hoje pela manhã. O Alderney foi indiciado por homicídio qualificado e agora ele vai para o sistema aprisionado do estado do Amazonas, onde ficará à disposição da justiça, a Márcia Lasmar. Volto com você aí no Exploito. Obrigada, Vitor Gouveia. Quando você chegar aqui na redação, você me conta qual foi a motivação, que na hora que tu ia falar, a chuva caiu e eu acabei não ouvindo. Mas muito obrigada. A reportagem completa sobre esse caso, você acompanha às 6h15 no Jornal em Tempo. Não pode deixar que eu olho no jornal mais tarde. 12h25min. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, eu tenho uma super dica para você. Presta atenção. 12h26min. Vem comigo aqui no Tony, porque a Honda tem uma notícia que é top. Chegou nas concessionárias a nova Pop 110i. E se você já era fã da Pop, vai ser ainda mais da nova Pop 110i. Afinal, a nova Pop está com bancos com uma textura exclusiva e agora também na cor vermelha. É mais conforto, modernidade e estilo na nova Pop. Outra novidade é o sistema de freios CBS, que faz a frenagem ser ainda mais segura. Você aciona o freio traseiro e o sistema aciona parcialmente o freio dianteiro, garantindo menor distância de frenagem e maior segurança. E não importa onde você esteja, o sistema de suspensão foi feito para levar você, para você andar por onde for, para levar aí para onde a vida te levar. É a sua Pop topando qualquer parada. E se o assunto é resistência e economia, a nova Pop continua sendo a melhor opção, porque você anda muito, com pouco combustível e tem uma moto que não te deixa na mão. Não deixe seu sonho para amanhã. Procure uma de nossas concessionárias, hoje mesmo, e conheça a moto mais Pop do momento. Nova Pop. Se é Pop, é Top. Show! Que lindo esse banco, né? 12 horas e 27 minutos, tem Emerson Santos no Minuto Oferta. Vamos lá! Pois é, Márcia, eu estou, continuo aqui no Home Center Coroado com o Jonathan. Jonathan, a facilidade do pagamento são as melhores, né? Com certeza. Aqui no Home Center Coroado, você encontra várias ofertas com preço, ó, muito bom. parcelamos nos cartões em até 12 vezes sem juros e no desconto à vista é 15% de desconto. E maravilha! E você também pode seguir as nossas redes digitais, não é isso? E você, já está seguindo nossas redes sociais? Ainda não? Corre! Home Center Coroado, Facebook e Instagram. Ainda tem muita coisa boa a vir por lá, hein? É isso aí! E chegou o resultado da promoção desse sorteio, o final do telefone 3906. 3906. Obrigado pela audiência e pela participação. Lembrando que o Home Center Coroado fica aqui na Cosme Ferreira, né? Rua do Rei. Isso, aberto de domingo a domingo para atendê-lo. É isso aí, Márcia! Volto contigo no estúdio! Obrigada, hein? Bem na hora, papai! Obrigada, hein, Emerson Santos. 12 horas e 28 minutos. Vamos lá sortear, se a pessoa tinha que mexer, estava certinho. Vamos lá sortear 500 reais no dia sexta-feira. E você sabe que dia de sexta-feira é dia de 500 real, papai. 500 reais é 500 real, né, papai? Vamos lá, papai? Peguei um aqui, hein, papai? Papito! Quem levou para casa? Rapaz, que letra bonita é essa sua, viu? A Alain Hildson de Paula do Armando Mendes levou para casa 500 reais nessa sexta-feira. Gloriosa, chuvosa. Alain, 500 real, viu, papai? 500 reais, são 500 reais, né? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. E tá chovendo não é pouco não, tá chovendo é muito. 12 horas e 29 minutos. Você que tá aí, doutorado, acompanhando o nosso programa da Comunidade, por isso que acabou? Acabou não, diz aí, diretor. Ah, tem mais um minuto oferta hoje com Emerson Santos e dessa vez ela tá falando da drogaria ultra popular. Viu o Gisele dizendo que está enfrentando problemas aí? Já? Vai lá, Emerson Santos, minuto oferta. É atendimento que você quer? aqui tem, eu estou no Espaço Dermo, aqui sabe de onde? A drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo, ultra popular, tinturas de cabelo também na super oferta, promoção pra você que é o nosso telespectador do programa da Comunidade e hoje tem oferta, hoje tem promoções e hoje tem rasga preço com ele. Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia. É ultra popular, não é promoção, é preço baixo de verdade. gente, confere comigo. É isso aí, olha essa promoção maravilhosa. Reixe frio livre, chazinho pra gripe, período de gripe, virose, muito mal estar, chazinho pra gripe em dois sabores, mel, mel, hortelã e gengibre. Gente, isso é R$2,50, o meu tá R$0,75, ou concorrência, pode vir pegar. A minha de pirona, a minha de pirona continua a R$0,99, a minha de pirona comprimida de 500 miligramas, tá? Olha o meu paracetamol em gotas, meu paracetamol em gotas de R$8,50, gente, pode vir comprar, vem com a gente, vem comigo, dá uma olhada aqui. A minha doralgina em comprimido, caixa com vento, isso aqui é líder em vendas, dor de cabeça, febre, moleza, indisposição, de R$18,35 a R$4,99. Rasta com o preço. Rasta com o preço, é com a gente. Senhoras e senhores, para tudo que você está fazendo, eu mandei parar, foi tudo, e levanta aí do sofá e olha essa promoção. É para a média, período carnavalesco, mal estar, indigestão, problema no fígado, olha aqui, de R$2,30 a R$0,48 e não tem limite de compra, rasga o preço de verdade. Gente, pode vir concorrência, pode vir, tem bastante, tá? Pronto, tem bastante, vem comprar. O meu AS infantil, meu AS infantil, de R$7,25, gente, R$0,49, não está de graça, mas está muito barato, R$0,49, não paga nem a embalagem, não paga nem a passagem, vem com a gente, vem comprar. É isso aí, vem conferir, duas lojas? Uma na Torquadro Tapajós, que fecha às 23 horas, todos os dias, e na Djalma Batista, que é 24 horas, todos os dias, durante toda a semana. Vem conferir, vem aqui que eu quero te dar um abraço, vem conferir, vem na Ultra, é preço baixo, não é promoção, vem com a gente. forma de pagamento? Cartão, dinheiro, cheque, ainda temos uma promoção, que eu estava esquecendo, de falar para você. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, cadê a promoção, a promoção do dia? Olha aqui, a mão e pouco, ainda continua a R$38,99, ainda continua na promoção, ainda continua na promoção, super oferta para você. Sem limite de compra, passando no cartão, a partir de R$50,00 sem juros, vem com a gente, vem conferir os melhores, preços de drogaria, só lembrando, Dijão Batista, 24 horas, e Torquato Tapajós, todos os dias, bem ao lado do Mercado Vitória, vem conferir, vem conferir, só preço baixo. é preço baixo, é rasgar preço, e volto contigo no estúdio, Márcia. Obrigada, Emerson, são 12 horas e 32 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade, está essa sexta-feira chuvosa, está chovendo muito aqui na nossa cidade agora, principalmente aqui na nossa cidade. Está chovendo, estou fora, dentro de casa, está tudo seco ainda, por enquanto. É, de nada, mas é isso aí mesmo. Cuidado, gente, no trânsito, viu? Um grande beijo para todos vocês, até segunda-feira, mas continue aí, porque a Socorro Sampaio já está aqui preparada com o Fala Amazonas. Beijo, Socorro!